O lançamento do livro Vozes Femininas na Pandemia. É um livro de poemas e eu fui convidada pela Patrícia Buzini e as escritoras a desenvolver a capa do livro. Eu usei uma obra que eu pintei há uns 10 anos, passou por uma interferência digital a partir da arte da capa, foi introduzida uma máscara respeitando toda essa plasticidade da obra, a parte de sombra e luz. E olha que bacana para o artista, não estar contemplando só as paredes no espaço, mas também o artista plástico estar na capa de um livro, essa transversalidade entre artes plásticas e literatura. Uma forma muito plena de imortalizar o trabalho de arte do artista. Então, essa é a capa, o resultado da capa do livro, marcador, ficou muito bonito de página também. O livro, ele foi publicado pela editora Livro na Estante, do João Paulo. E eu fiquei muito honrada, fui homenageada nessa abertura, me deixou muito feliz. Gratidão por participar deste projeto, gratidão a todas as escritoras. E eu vou mostrar para você um pouco como foi esse lançamento. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti